A reclamação é geral no bairro Matadouro, próximo à avenida Boa Esperança. Praticamente todos os dias. E tem mais esse problema, né? Quando fecha o tempo e o tempo vai passar para uma chuva, né? Eu acho que essa coisa é de ligar, porque a gente fica sem energia, né? Boa vontade deles, né? Ligar na hora que bem entender. A causa de tantos problemas no fornecimento de energia poderia estar ao lado. A Vila Santo Afonso tem mais de 10 anos e o fornecimento de energia nunca foi regularizado. A comunidade se queixa que a energia nunca foi de boa qualidade, mas acredita que as ligações clandestinas não sejam a única causa do problema, já que as oscilações no fornecimento se tornaram mais frequentes há cerca de seis meses. Desde então, os moradores tiveram que se acostumar a manter parte dos aparelhos elétricos desligada. Andrade depende do computador para trabalhar. Conta que já teve que consertar o aparelho várias vezes por causa da oscilação de energia. Já não consegue usá-lo depois das seis horas da tarde, quando aumenta o consumo da eletricidade. Há mais de seis meses que a gente tem comunicado ela, ela tem orientado a questão de mudar de fase, não dá mais para funcionar a energia mudando de fase, porque muita gente mudou e sobrecarregou as fases que estavam realmente dando condição. Então agora as três fases A, B e C estão prejudicadas. Para a dona auxiliadora, o maior incômodo é na hora de dormir. Mesmo com o ar-condicionado, há cerca de três meses ela tem que recorrer ao velho ventilador, porque a energia não suporta a carga do aparelho refrigerado. Se eu quiser dormir melhor, eu durmo com o ventilador ligado e tenho que abrir a janela durante a noite. Se não, aí dá-se umas três horas da manhã que a gente fecha a janela, porque já está mais frio.